Como sou louco por ti e não me canso de falar, meu amor Alô, família de Filho Isabel! Chegou-ra! Vamos embora! O amor é como bomba no ar, explode emoções A Vila Isabel no seu bailar, vem seduzindo corações O amor é como bomba no ar, explode emoções A Vila Isabel no seu bailar, vem seduzindo corações O homem, ao provar do seu pecado, ficou todo amarrado Começando o ciclo do amor, o amor Sobrevive ao tempo, nesse exato momento Vejo os casais enamorados, Deus É a essência da vida, minha amada querida Lembranças do passado Vem, amor Sou Don Quixote loucamente apaixonado Amor, amor, amor Amor nas várias formas de amar Como sou louco por ti e não me canso de falar Amor, amor Amor, amor, amor Amor nas várias formas de amar Como sou louco por ti e não me canso de falar Fiz a sua fantasia, nessa louca história de amor Amor bandido, amor por nada a ler Amor prever o amor de Deus Amor proibido, profano Apaixonado por alguém Cruzou o mar, voltei o tempo Só pra encontrar seu bem O amor é como bomba no ar Explode emoções Amila e Isabel no seu bailar Vem seduzindo corações O amor é como bomba no ar Explode emoções Amila e Isabel no seu bailar Vem seduzindo corações O amor é como bomba no ar O amor é como bomba no ar Ao promar do seu pecado Ficou todo amarrado Começando o ciclo do amor O amor sobrevivia ao tempo Nesse exato momento Desde os casais e namorados Deus, na essência da vida Minha amada e linda Lembranças no passado Vem amor Sou do clichote loucamente apaixonado Amor, amor, amor Amor nas várias formas de amar Como sou louco por ti E não me canso de falar Amor, amor, amor Amor nas várias formas de amar Como sou louco por ti E não me canso de falar Amor, amor, amor Amor nas várias formas de amar Amor, amor